Oi galera, maravilhosa, tudo bem? Hoje trago o vídeo de os acabados de farmácia da vovó Bill do mês de novembro de 2016. Primeiro, vamos para o óleo de girassol, que auxilia na prevenção de escaras, principalmente quando o idoso é acamado. Olha aqui, óleo de girassol esse aqui, não pode faltar em sua casa para o idoso. Segundo, colírio optível, ele é lubrificante, maior hidratação na superfície ocular, usa duas, três por mês, porque ele é bem pouquinho, é 10 ml. Terceiro, Nutrifam. Nutrifam é um suplemento vitamínico passado pelo médico. Também ele é muito pouco, ela consome dois por mês. Repare o gel. Repare o gel é um anti-inflamatório, alívio na dor, inchaço, mancha ou roxidão na pele, ó. Pode faltar para o idoso. Cotonete. Também não pode, para limpar o ouvido do idoso, ó. Tem que ter cotonete. Loção repelente. Por causa dos mosquitos, ó. Uso bastante na dona Benedita. Três por mês, ó. Fraldas descartáveis. Da Bigfrawl, da Bigfrawl. 16 pacotes por mês. Cada pacote contém sete unidades, ó. Da Bigfrawl. A pacotinha desse tem sete unidades dentro e ela contém 16 pacotes por mês. Toalhinha umedecida da Baby Pop. Com aloe vera, sem álcool etílico, protegendo e hidratando a pele delicada do idoso. Ideal para a higiene das mãos e rosto. Podendo ser utilizado por toda a família. Olha, esse daqui, já é o segundo, ó. Da Baby Pop. Muito cheirosinho. Pode faltar. Continua. Higienizador de mãos. Álcool em gel. Com ele aqui. Limpa as mãos em qualquer lugar. É só esfegar bem até secar. Ele higieniza e hidratando as mãos. Ele é muito bom. Pode levar para qualquer lugar. Álcool em gel. Dipirona. Cadê o dipirona em gota? Será que eu perdi o dipirona em gota? Acho que eu deixei lá dentro o dipirona em gota. Ah, gente. Deixa a Melissa deixar aqui. Ah, gente. Deixei lá dentro, na outra meia. Não vou buscar, não. Dipirona em gota. No caso de emergência, para dor, febre. Então, está tudo na parte do idoso. É passado pelo médico. Não pode faltar. Fita crepe. Também não pode faltar. Vitamina C. Que é uma grama por dia, ó. Não pode faltar. Vitamina C. Também passado pelo médico. Talco para colocar na fralda. Vou ficar com a pelezinha macia. Pode faltar. Colônia Hidratação Enriquecida da Baby Dove. Olha ela aqui. Dermatologicamente testado. 100% de álcool. Não contém álcool. Não pode faltar. Sabonete líquido da Dove. Revitalizante. Hidratação para tirar ressecamento da pele. Não pode faltar também. Shampoo seda sem sal. Creme de penteada gold. Gel dental com fluo ativo. Sabor de uva. Gosteado, pessoal? Se inscreve no canal e dá um oi. Tchau, até o próximo. Tchau, até o próximo.